E os fãs da jornalista Raquel Scherazade estão eufóricos com uma notícia que ganhou força e está circulando nas últimas horas. A notícia aponta que a participante que foi expulsa da Fazenda, como vocês viram deste ano, pode se tornar a mais nova apresentadora do programa hoje em dia, ao lado de Tiziane Pinheiro, Renata Alves e Ana Hickman em 2024. A informação que circula e já dá como certa é que Cesar Filho, que atualmente é o único homem no time do Hoje em Dia, vai deixar a TV Record no dia 31 de dezembro. Ele já teria comunicado à emissora pela não renovação do contrato após nove anos, mas seguirá no comando da atração até o fim deste ano. Raquel Scherazade é o nome mais bem cotado. Além de ter um contrato renovado com a emissora, era sonho da jornalista voltar para a TV e no entretenimento. Por isso, ela deve integrar sim o time do Hoje em Dia, já que é jornalista e deve ocupar o lugar de Cesar Filho.